Música Carlos, explica pra gente o que é esse plano de segurança, como ele vai funcionar aqui no Rússio e qual é o seu principal objetivo? Há praticamente um ano a CI vem desenvolvendo estudos na área de segurança pública e que nós ouvimos vários atores sociais, instituições e tiramos algumas conclusões. E a partir disso organizamos um planejamento, que se chama Plano de Segurança Comunitário, que visa em última análise a nós termos uma cidade absolutamente segura dentro de um prazo razoável de tempo. Dividimos as nossas ações, o nosso planejamento em três etapas. Uma etapa com as necessidades mais básicas das instituições, como a Brigada Militar, a Polícia Civil, em termos de estruturação. Uma terceira etapa que seria o implemento de novas medidas, como melhorias, às vezes até nas questões de monitoramento da cidade e também no implemento de um sistema guardião, sempre voltados para o desenvolvimento de uma investigação de inteligência. E numa terceira e última etapa algumas modificações mais profundas, como a questão legislativa e coisas nesse sentido. Então nós estamos iniciando um trabalho agora de implementação, em que vamos dialogar com a comunidade, para ver se a comunidade quer colaborar. Indicaremos uma conta vinculada à ACI, para quem quiser fazer algum depósito. E faremos agendamentos com os governos, tanto municipal quanto estadual, nessa fase de transição, principalmente do governo estadual, em que colocaremos as nossas conclusões e as nossas etapas que nós precisamos vencer. E queremos saber a contrapartida deles, qual a ideia que se pensa para que se possa melhorar Novo Hamburgo. É importante nós termos em mente, assim, se é um projeto piloto para Novo Hamburgo, que vai se projetar para Campo Bom e Estância Velha também. Mas começamos por aqui. Obrigado.